Gente, eu não tô falando isso à toa. E o que acontece? Ele fala que ele não aguenta ir pra casa, porque quando ele chega em casa, é só briga. A mulher abre um falatório que não termina, até avançar e bater nele. Eu não digo que ela esteja certa nem errada, não me compete. Eu digo que existe o Ministério Público, existe sim o Poder Judiciário. Então, essa situação, se dentro de casa não resolveu, se o padre, o pastor, os amigos, a comunidade, os parentes não conseguiram resolver, tem que levar adiante e ver como é que fica. Poxa, o SAMU vai e pega, leva pra esse lugar que eu tô sugerindo que exista. Fez uma vez, voltou pras ruas, segunda vez, terceira vez. Pra que esse controle? É pra acabar com as famílias e as famílias ficarem sem nada? Não. Veja bem, se na primeira vez ele foi tirado das ruas e houve um intervalo de pelo menos 60, 90 dias pra que ele usasse as drogas ou o álcool pela segunda vez, o promotor vai entender isso como uma evolução. E se tá evoluindo o tratamento, os cuidados da família, apesar... Porque vai dar trabalho, gente. Nossa Senhora, quer uma coisa mais chata do que um negro drogado, um negro maconhado e bêbado, eu sei. Não é porque eu tenho experiência, graças a Deus, em casa, não. Mas a gente sabe que é uma coisa triste, que a gente convive com as pessoas que têm esse tipo de quadro em casa. A gente sabe. Então, o que ocorre? Se o promotor ali verificar que houve 60 dias, entendeu, e aí foi recolhido de novo, aí vai com mais paciência, que houve uma evolução, houve uma recaída, voltou. Aí, dessa vez, a pessoa que tá acompanhando, o psicólogo e tal, não é pra aumentar a dosagem de tarja preta. É pra aumentar os recursos que tem, digamos, dentro da ciência, da psicologia e a orientação à família, é pra se cercar mais, entendeu? Cercar mais, ver o que ele gosta de fazer, é jogar, bater uma bolinha, chama os amigos, vai bater uma bolinha. É estratégia, isso. Estratégias. Entendeu? Aí, nossa, mas ele caiu de novo. Caiu, mas foi com 120 dias. Tá notando que o prazo intercalado tá se tornando cada vez maior? Tô notando. Então, é um fator positivo. Mas se não deixar ele no meio da rua, ele vai cair hoje, amanhã, a terceira, a quarta, a quinta vez, até morrer. Até morrer. E aí, sim, vai ser uma coisa ruim. Pra todos, né? Porque não é isso que ele merece. Na verdade, não é isso. Eu não sou ninguém pra julgá-lo. Ele tem que ter chances à vida, quantas forem necessárias. Quem sou eu pra dizer? Eu vou dar uma chance. Ah, eu vou dar duas chances. Mas eu continuo comendo, me investindo e pagando as minhas contas com o dinheiro dele. Como é que é isso? Então, é nesse momento que eu acredito na promotoria pública. E se não há, eu não posso, se a promotoria não pode intervir nisso, pode. Vocês sabem muito bem que quando uma pessoa é pega em estado de maus tratos e a família não cuida, o Estado cuida. Certo? Então, dentro dessas características, esse frio de desumanidade, ele tem também que ser cerceado. E pelas leis, se possível. Aqui em Sorocaba, tá sendo feito um trabalho bonito. Eu sei que o Rodrigo Manga tá se virando. Ele junta a câmara dos vereadores. Eles estão se movimentando, tirando de dentro das suas casas até. E doando, e fazendo, e movimentando. E eu digo, essas equipes de socorro e de resgate, as moradoras de rua, tem que acontecer ininterruptamente. Nessa época, 24 horas por dia, mas sem se sobrecarregar, a gente reveza. Tem voluntários, né? Lá em São Paulo, até mesmo a Cruz Vermelha tá atuando. Certo? Então, tem que ter esse revezamento, tem que ter essa injeção de ânimo pra tá tirando esses moradores de rua desse estado. Gente, leva pra uma casa de recolhimento, pra um abrigo. Mas, pelo amor de Deus, coloca esses abrigos em condições humanas de receber um ser humano. Troca a roupa, faz passar pelo banho, alimenta. E durante o dia, segura esses moradores de rua nos abrigos, pra que eles tenham alimentação à mão. Não precisem se deslocar. E aí, quando chegar durante o dia, gente, os voluntários, por favor, se apresentem pra dar a esses moradores de rua atividades. Atividades. Ó, o pessoal que trabalha com cortes de cabelo, o pessoal que trabalha com maquiagem, unha, salão de beleza, os professores de educação física, não é? As pessoas que fazem palestras, os médicos, médicos pra fazer exames, pra tá falando sobre a saúde, trazendo a importância da saúde. Em determinados casos, o que de primeira mão eles podem fazer, né? Quando eles perceberem que eles estão com algum problema. Então, façam, assim, uma programação diária, durante esses dias, de apoio, de ajuda. Porque se eles saem do abrigo e se embriagam, e caem nas drogas, ou encontram uma distração qualquer, eles não voltam. Eles não voltam. E o ideal seria que, nesses dias de risco, eles permanecessem no abrigo. Olha, gente, filmes, tá? Um filme que não seja da linha ideológica católica, que não seja da linha ideológica protestante, espírita, não. Um filme legal, que eles possam rir até se divertir. Um filme legal, sabe? Pra aqueles momentos do filme, passar um pouco essa tristeza, que é a vida, né, deles. A vida que eles têm levado, seja por escolha deles ou não. Não é nada bom. Então, tudo isso pode ser visto, aquelas pessoas que têm algum machucado, podem ser examinadas, não é? Eu acredito que possa ser feito um trabalho intensivo nesses dias, para que eles possam permanecer. Porque daí as equipes ficam livres para recolher aqueles que ainda não foram alcançados. Que Sorocaba é uma cidade grande. É um município consideravelmente grande. Em São Paulo, capital, são 60 mil moradores de rua. Eu sei que aqui não tem esse número exorbitante. Mas tem morador de rua para todo quanto é lado. Você caminha pela General Carneiro, você vai ver da direita e da esquerda números moradores de rua, que nem sempre se concentram nos mesmos lugares, porque tem medo de correr risco de vida enquanto estiverem dormindo. Fica com Deus. Eu deixo para vocês aí a responsa, parabéns aí, para esses administradores. Para o João Dória, lá em São Paulo. O exército é maravilhoso, me emociona grandemente. O exército está exercendo, realizando um trabalho magnífico. Mas deixo também um pedido, apareceu um senhor com tuberculose. Esse senhor, ele tinha que ser levado e se recuperar em uma unidade hospitalar. Inclusive, se possível, apesar que eu sei que é controlável a tuberculose. Mas pelo frio, até que ele fosse completamente recuperado. Eu vi uma senhora fumando com uma criança recém-nascida nos braços, certo? Envolta em panos, aquela criança. Então, assim, gente, tem casos e casos. Eu acredito que tenha casos que tenham que ser retirados do geral ali junto com os outros, para a segurança dessas vidas. Eu sei que não são inúmeros. Eu consegui ver dois casos realmente preocupantes no noticiário de São Paulo, tá? Então, esses casos, assim, eles têm como ser tratados de maneira diferenciada, né? Separadamente. E que os demais governadores dos outros estados, eu sei que Goiás tem um excelente governador que é o Ronaldo Caiado. É o meu estado de nascimento, de criação e de origem, entendeu? Dos meus estudos, faculdade e tudo mais. Eu sei que ele é uma pessoa grandiosa e de uma sabedoria. Aprendi muito com ele na época que ele foi senador. Ele é um homem extremamente culto e de uma grandeza e de uma integridade moral muito grande, né? Tem aí Rio de Janeiro também, que está meio que desestruturado pelos seus passamentos políticos, mas que eles têm também toda a condição, amplitude, Cruz Vermelha. Eu já trabalhei, inclusive, no Rio de Janeiro com a Cruz Vermelha em épocas de enchentes, tá? Então, assim, tem diversos os estados. O Tocantins também é um estado capaz. O Mato Grosso é capaz. Todos os estados têm governadores muito eficientes e capazes. E eu tenho certeza que eles vão lidar com essas situações, mas tentem manter esses moradores de rua, essa população vulnerável num determinado lugar. Abriu campana, exército? Ali está distribuindo. Abra campana do lado, para que eles possam passar ali esse tempo. Abram campanas. Tem barracas, o exército é extremamente munido de barracas e de condições, entendeu? E outra, o exército está perto, não tem aquele perigo de sempre, né? Um, às vezes, encha caro e chega e vai mexer com os outros e produz certas circunstâncias que agora, menos que nunca, é o momento. Então, a presença da autoridade policial, seja ela federal, estadual, municipal, é importante. Denota respeito e limita o cidadão, né? Em qualquer exorbitância. Pode ter ali um padre, uma freira, pode ter uma senhora voluntária a um grupo, mas chegou uma pessoa com a farda, faz diferença e pode conter e evitar muita coisa. E agilizar, inclusive, o atendimento a todos de maneira igual, tá? Então, eu acho que isso pode ser, acontecer, o exército pode realmente cercar o Brasil nesse momento, como já está fazendo, parabéns. Meu Deus, que maravilha, eu vi aquilo, eu falei, é inacreditar. Por outro lado, a neve traz alegria, não é? A neve traz alegria, lá no sul do Brasil tem muita gente, o turismo não sofreu, assim, prejuízos consideráveis. Quem vai sofrer é o agricultor. Quem vai sofrer é o agricultor. E que Deus tenha santa misericórdia, que os governadores dos estados do sul do Brasil tenham a sabedoria e tenha ajuda de todo o Brasil para ajudar esses agricultores, pequenos, médios e de grande porte. Porque eu acredito que os grandes agricultores serão afetados também. Não tanto quanto os outros, mas serão afetados, tá? Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe o Brasil. O nosso presidente, em nome de Jesus, eu gosto muito do presidente Bolsonaro, acredito que ele deva continuar o exercício, sim. O Brasil precisa parar com essa questão de interromper todo e qualquer representante político do povo, perseguir até as últimas consequências, tá? Porque não é por motivos justos. Eu estou me referindo aos motivos não justificáveis. E aos chamados motivos de desvio da atenção e de perda de tempo. Que é o que está acontecendo hoje no Brasil. E que Deus abençoe os governadores de todos os estados do Brasil, os prefeitos de todos os municípios do Brasil, todos aqueles que exercem a função pública. Porque eu vou dizer uma coisa, o momento é difícil e não vai ficar só nisso. Tá? No que a gente puder fazer e alertar, a gente faz. No mais, eu acho que compete a vocês acreditarem naquelas pessoas que estão trabalhando para trazer a verdade e o conhecimento a toda a população. E não acusar de fake news matérias que não são fake news, porque não são da emissora X ou da emissora Y. Tem pessoas que se lançam a pesquisas muito profundas e muito além das fronteiras nacionais. Assim como essas emissoras. Mas nem sempre, né, gente? A gente tenta ajudar de todas as formas. Para de rir e brincar com notícias que não são fake news. Vocês acostumaram demais a generalizar. Tudo é fake news. Tudo é fake news. Nem tudo é fake news. E isso pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Que Deus abençoe todos vocês. Um beijo no coração. A gente fica por aqui.